Ouça agora Histórias da Arte. Pequenas histórias sobre grandes artistas, com Jorge Herman. Apoio Cultural. Curso online O Despertar da Criatividade. A história da arte na prática. Nos quatro primeiros episódios das Histórias da Arte, tratamos de um movimento surgido na Europa, mais precisamente na França, o impressionismo. Com profundo impacto na arte ocidental, ele foi um movimento muito espontâneo, meio bagunçado, como costumam ser os bons movimentos revolucionários. Tudo aconteceu num momento em que o Ocidente começava a se libertar dos rigores de uma sociedade fechada em si mesma. Mas tem uma coisinha. Quando se fala em História da Arte, parece que tudo só aconteceu lá na Europa. E os outros continentes? E o nosso continente? E por falar nisso, e o Brasil? Pois então, enquanto aquela rapaziada impressionista deixava os conservadores de cabelo em pé, o que fazia a nossa rapaziada por aqui? Havia alguém que poderíamos considerar impressionista? Para falar a verdade, essa é uma pergunta que chega a ser injusta. Porque a arte, tal como conhecemos, só começou a engatinhar no Brasil a partir de 1808, quando a coroa portuguesa se mandou para o Rio de Janeiro, fugindo das tropas bonapartistas. Com ela veio a missão artística francesa, em 1816, o que motivou a criação do ensino acadêmico da arte no Brasil Colônia. Mas os artistas que vieram tinham uma aveia para lá de neoclássica, e a arte brasileira levou muito tempo para se desvencilhar disso. A arte neoclássica, ainda que fosse bela, era repleta de figuras cheias de uma afetação meio esquisita. Era uma pintura praticamente retórica, que narrava uma história cristalizada no tempo. Com o tempo, aqui no Brasil, ela evoluiu por uma atmosfera mais arrebatada, ligada à pintura romântica, mas não saiu muito disso até o finzinho do século XIX. Os caras mais conhecidos da segunda metade desse século, todos já viram na escola. Um é paraibano e um catarinense, Pedro Américo e Vítor Meirelles. Ambos pintaram a história brasileira, mas a realidade simples do homem comum é a que mais se mostraria fértil. E um paulista nascido em Itu foi quem deu pelo menos uma cara mais brasileira a uma arte ainda cheia de influência europeia. Era Almeida Júnior que trouxe para suas telas o mundo caipira do interior de São Paulo. Bom, isso acontecia enquanto a Europa já estava se acostumando com a ousadia dos impressionistas e companhia. É interessante notar que muitos artistas brasileiros dessa época passavam períodos longos de estudo na Europa, mas voltavam tão acadêmicos como tinham ido. Alguns poucos, no entanto, adotaram a pintura feita inteiramente ao ar livre. E um que merece a nossa atenção é naturalmente um paisagista, o carioca João Batista da Costa. Andou pela França até cerca de 1898 e trouxe uma pincelada mais solta que fez a cor despertar e abrir caminho para novas experiências. Pois é, e o impressionismo? Então, ele só aconteceu discretamente quando um ítalo brasileiro veio da Europa, trazendo ainda vivas as ideias da pincelada impressionista e do pontilismo. Era Eliseu D'Angelo Visconti. Ele visitou vários gêneros de pintura e foi um experimentador. Viveu para ver o surgimento do movimento modernista, que clamava por uma arte genuinamente brasileira, mas passou meio despercebido dos modernistas, o que talvez tenha sido uma pena. Para alguns teóricos, Visconti pode ser entendido como um elo de ligação entre o passado e o presente na arte brasileira. No podcast de hoje, vocês podem apreciar um pouquinho do Eliseu Visconti com a lindíssima Moça Nutrigal, de 1916. Buenas como vocês veem, pelo sim e pelo não, o nosso passado colonial nos cobra um preço, que em setores como a arte já foi superado, mas em outros... Bom, deixa pra lá. Pessoal, este programa tem o apoio do curso de arte online O Despertar da Criatividade, onde a história da arte pode ser experimentada na prática. Quer saber como funciona? Então entra em contato comigo no Face, no Instagram ou no WhatsApp. Eita língua portuguesa! É isso, pessoal. Semana que vem começa um novo ciclo dedicado inteiramente à presença das mulheres na arte. Tá certinho? É, claro que tá. Então tá. Até lá. Até lá.